Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Será que na súmula da arbitragem vai estar lá a anulação do gol do Botafogo, que até o próprio Vitor Cuesta admitiu, e também o gol do Pita, que foi tão rápido a checagem para ver se aquela bola bateu no braço ou na barriga, que eu falei, cara, o futebol brasileiro está mudado, o futebol brasileiro é o outro, é impressionante, porque eles fizeram uma checagem rapidíssima. Então eu vou esperar a súmula para ver o que realmente ele vai colocar. Uma coisa a gente tem que falar aqui, o Wilton Pereira de Sampaio, ele é muito fraco, e ele não foi o primeiro jogo que ele apitou do Botafogo, sempre quando ele apita os jogos do Botafogo é ruim. Enfim, era um jogo que todo mundo botava três pontos para o Botafogo, podemos também falar do Lúcio Flávio, demora para mexer. Ah, o Luiz Henrique está mal, cara, no primeiro tempo, tira logo. Ah, mas tira, tem que ter esse dinamismo, né, de mexidas rápidas. E num jogo como esse, de Campeonato Brasileiro, faz todo o detalhe. Enfim, é isso, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais estilos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. E aí E aí E aí E aí